A campanha de multivacinação 2021 está ativa também aqui no município de Rolim de Moura. De acordo com as informações, o objetivo dessa campanha é atualizar a caderneta de vacinação das crianças, adolescentes menores de 15 anos, 14 anos, 11 meses e 29 dias. A gente vai conversar com a Rose Aparecida, que é vacinadora aqui na unidade de saúde, Albert Incebe, quer falar um pouco mais dessa campanha de vacinação. Esse mês, a prioridade em sala de vacinas da rotina vacinal é a atualização de cartão de vacina de 0 a 15 anos. Então, a gente tem feito esse chamamento, nossos agentes de saúde têm feito essa divulgação para essa população estar vindo procurar as salas de vacina, porque a gente tem a vacina disponível, porém a gente tem tido uma demanda pequena de procura. Então, as pessoas têm se ausentado muito da sala de vacina, a criança com muito atraso de vacina e assim as doenças vão retornando por não ser vacinados. Quais são essas vacinas que as pessoas estão deixando de lado? Somente para atualizar, porque às vezes a gente fala muito em vacina, mas não se divulga é para sarampo, é contra aminigite, enfim. Então, a gente tem todas as vacinas de sala de vacina e hoje os atrasos, eles têm sido muito grotescos na realidade em todas as vacinas. E existem vacinas em que as crianças chegam a perder, porque elas têm um prazo determinado para ser realizado. Por exemplo, nós temos a vacina rotavírus. São para os bebezinhos de 2 e 4 meses, só que se não tomar dentro da sua chetária, eles vêm a perder. E ela previne as formas graves de diarreia e vômito por vírus rotavírus. Esse vírus rotavírus, ele pode levar a óbito em bebês. Então, a mãe tem que ficar atenta e cuidar, porque senão também passa-se o prazo. Sim, exatamente. Então, tem que ter toda essa atenção. Outra coisa, os nossos jovens, adolescentes, né, que têm direitos a vacinar HPV e meningite, como as escolas estiveram fechadas e mesmo agora nesse retorno ainda é parcial, então a gente tem a vacina disponível, porém eles não estão imunizados, porque era feito dentro das escolas, o que nesse momento não é possível. Seria, no caso, essa vacina agora nesse restante de ano, né? Já estamos em outubro, praticamente. Já estamos em outubro. Sim, então, a gente tem a vacina, a prioridade dessa campanha é até 31 de outubro, porém, nós temos a vacina disponível na sala, né, para que os pais estejam procurando atrazer os seus filhos, para que a gente esteja imunizando no decorrer das semanas, né, durante todo o ano.